Estamos aqui na rodoviária aqui de Belo Horizonte e eu tô aqui autografando os livros aqui sobre a Serra. Último lançamento do livro meu. Maracajá da Sul, Brás do Alenço, Grande Xê, Taralibóia, esse último livro aqui. E eu vou simplesmente... Eu vou simplesmente, simplesmente me esquecer. Os dois livros em cima da mesa aí, aí vamos deixar ver o povo que vai pegar, que vai querer, vai se interessar por ler. Clério Borges, projeto, livro para o povo. Esquecendo o livro na mesa e no banco aqui da rodoviária de Belo Horizonte. Aqui. Esse livro. Maracajá, Guaçu, Brás do Alenço, Sérgio de Chieta, Taralibóia, Carapina, Serra Nova Almeida, Presença dos Índios e dos Padres. Aqui. Aqui a revista da academia também. Você não quer ir lá não e eu vou escrever? Onde? Onde? Onde tem? Onde tem?